Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu não sei nem como começar esse vídeo na verdade O Matheus ele tá passando muito mal desde ontem e eu até gravei umas cenas pra vocês verem como que ele tava de madrugada Gente, agora são 4 e 9 da manhã e o Matheus ele acabou de tirar a temperatura dele e deu 39.5, não sei se dá pra ver Mas quando ele me acordou passando mal tava tipo 38 e pouco e eles tomam remédio pra febre e ao invés de abaixar a febre ele só tá aumentando Ele não quer ir no médico Ah, vamos no médico amanhã E eu tive que botar essa meia aqui molhada na cabeça dele porque ele não quer tomar banho pra abaixar a febre Eu já tomei já Não, mas você tomou banho cedo amor, agora você não tomou Mas sério, eu tô com muito calor, eu tô com muito frio Desculpa, é porque você levou um ventinho, toma Ele na internet disse que isso aqui é vida, eu vi meus filhos também Enfim, eu queria levar o Matheus pro hospital, só que ele tá teimoso, não quer ir se fosse, se ao contrário ele já tinha me levado a força Mas infelizmente não tenho forças pra levar ele e enfim, diz ele que amanhã se estiver passando mal ele vai Então se vocês estiverem assistindo esse vídeo, é porque ele não melhorou e a gente tá indo pro hospital E a gente sempre fala, né, que gosta de mostrar a nossa vida pra vocês, compartilhar todos os momentos e nem só de momentos bons a gente vive Então agora o Matheus não melhorou, ele tá com muita febre ainda, eu vou mostrar ele pra vocês Mas a gente tá tendo que ir pro hospital E aí amor, como que você tá? Ah, eu tô um pouquinho mal, né, minha febre tinha dado uma melhoradinha, porque quando eu tomo remédio ela dá uma baixada Mas ela tá voltando de novo, então eu acho que o melhor se fazer agora é ir pro médico Porque quando ela volta eu fico muito mal, vocês viram como é que eu tava ontem É tipo assim, quando a febre tá no estágio extremo, né, não tem muito o que fazer Então agora a gente tá indo pro médico pra ver, né, o que é isso que eu tenho, se é algo grave, se não é Espero que não seja, né, e eu espero ser medicado e melhorar logo pra poder gravar muitos vídeos pra vocês Pois é, gente, o Matheus tá com muita febre, ele tá tomando remédio e mesmo assim a febre dele não diminui O mínimo que ele fica é tipo 38, o que é bem alto já E eu não sei, eu tô sentindo que ele tá muito abatido E eu acho que talvez possa ter alguma coisa a ver com o roubo da nossa placa, né Ele tá super abalado, ele ficou muito triste porque foi uma conquista muito grande pra gente E agora só nos resta ir pro hospital mesmo pra descobrir o que tá acontecendo E espero que dê tudo certo Galera, agora a gente já tá aqui dentro do carro E um detalhe que a Giovana não contou pra vocês é que ela tá dirigindo, né amor? Eu tô, essa é uma coisa que eu evito, eu evito fazer, ao máximo Tanto que eu puder, eu, gente, mas não manda também, é, tá vendo, é por isso Porque dirigir é estressante, dirigir com uma pessoa doente que você está levando para o hospital é pior ainda É, pois é, rapaziada, eu não tô dirigindo porque como eu tô Eu tô vendo retrovisor Como eu tô com febre, é, eu tô com um pouquinho de fraqueza no joelho Então eu fiquei com medo de dirigir e de repente, sei lá, dar uma fraquejada e, sei lá, bater o carro Então a Giovana assumiu essa posição, eu tô gravando perto aqui do meu rosto porque eu tava atrapalhando ela ver o retrovisor Sim Agora, vamos pro hospital Gente, estamos chegando aqui no hospital agora, é, o Matheus tá começando a piorar, a febre dele tá aumentando bastante E a gente demorou muito pra chegar aqui E eu espero que ele seja atendido rápido, né? A gente veio no hospital que é meio longe da nossa casa porque a gente gosta muito dele Foi aqui que eu operei até E aí, amor, como você tá? Cara, eu tô sentindo uma dorzinha no joelho e a febre ela tava voltando contigo, mano Eu tô até falhando um pouco aqui nos passos, mas eu espero que quando eu for medicado já passe e não seja nada esquisito, né? Nenhuma doença estranha ou seja algo simples de resolver É, e a gente vai tentar gravar lá dentro, né? Porque é dentro do hospital, eu não sei como que vai ser pra gravar Mas a gente vai tentar mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo Gente, eu saí do hospital, vim aqui pro carro onde tá estacionado porque lá dentro tá muito frio E eu não trouxe casaco, eu tô só de vestido, então tá muito frio, não tinha como ficar lá dentro E o Matheus tá na sala de medicação também, não tinha como eu ficar com ele lá dentro Porque tava muito cheio e não pode ficar também, mas enfim Ele me contou por mensagem que a médica disse que esses sintomas dele não sabem muito bem o que é, o que pode ser E ele tomou uma medicação na veia, né? Por causa da febre dele que tava muito alta E ele agora vai fazer um exame de sangue pra gente poder descobrir o que que tá acontecendo com ele Então eu vou ficar aqui no carro esperando notícias Eu falei pra se ele precisar de qualquer coisa pra ele me ligar que eu vou dar um jeito de entrar E eu tô aqui agora aguardando notícias do Matheus Meu amorzinho finalmente voltou pros meus braços E ele tá aqui ó, todo furadinho, coitado, fez exame de sangue Várias coisas, testes e mais testes E aí meu amor? Eu descobri que eu tô com dengue Gente, dengue é uma coisa tão assim, 2010, 2012 Eu nem sabia que existia dengue ainda Então eu tô um pouco surpresa Porque eu achei que fosse outra coisa Que ele tava tendo tipo assim, uma infecção Aquela que chama quando você come alguma coisa Que não bate muito legal Mas dengue eu não imaginei que seria Pois é amor, eu tô com dengue e a médica falou que eu tenho que ficar de repouso E é isso, não tem muito o que fazer né É tomar remédio, ficar de repouso, se alimentar Ela falou que tem que beber muita água E é isso, eu tô com bastante fome Eu queria comer alguma coisa Pois é galera, agora que meu amorzinho está doente Eu vou ter que fazer todas as vontades dele Vou levar ele pra comer Agora o que você quer comer meu amor? É Mc Donald? É comida saudável? É comida japonesa? Eu compro pra você Olha amor, eu sinceramente queria uma janta Mas a hora que você falou comida japonesa Me deu um pouquinho de vontade Vamos comer uma janta então Em casa um arroz Uma janta japonesa? Um arroz japonês? Você tá com muita dengue ou pouca dengue? É muita dengue Muita dengue? Muita dengue Eu vou ter que fazer então Só um prato de comida japonesa pode me salvar agora Então a gente vai ter que ir lá pro Kukutai Fazer o que? Bora lá Tá desligado o carro É rapaziada, não teve jeito Só um sushizinho pode curar aqui meu problema Então Era isso aqui que eu tava pensando rapaziada Eu já sinto já que minha febre tá passando A hidratação tá voltando É um sushi É um sushi A pessoa fica doente a receita pra curar a comida japonesa Mas assim Eu não vou reclamar Eu vou só comer Porque esses jacques são meus agora E aí ele vai tá pagando Então daqui a pouco Daqui a pouco a gente começa Ai meu filho O que que foi? Ai tá quentinho Porque a febre tá voltando agora Ai tá quente O que que foi que a médica falou? Ela falou que eu tô com dengue Caramba Eu nem sei como é que eu peguei esse negócio né Porque dengue é uma doença tão Não, mas olha só naquela garagem lá Que você parou o carro cheio de pneu Com água parada Verdade A gente vai ter que falar com a dona síntica lá É mesmo? É Tem que ver isso aí Porque dengue né A gente agora fica só pensando em covid né Mas dengue né Tá aí né É Mas é isso né Agora eu tenho que me cuidar Eu vou deitar na cama ali Pra repousar um pouco É E... Tem que se alimentar Você quer comer alguma coisa? Acho que eu quero uma jantinha Você acabou de jantar É verdade É mais tarde Mais tarde eu como Bom gente É isso Agora eu vou cuidar do Matheus Ele já tá deitado aqui Eu também vou deitar Porque a gente não dormiu nada essa noite E... Aqui ó Peço pra você Ai obrigado amor Já que... Já que eu não tenho Nintendo Tenho... Eu vou jogar bastante no PC É É isso galera Agora eu vou cuidar dele Comenta aí Hashtag Melhoras Matheus Pro meu amorzinho melhorar logo Meu Deus Tá muito quente E qualquer novidade que acontecer com o Matheus A gente vai atualizar vocês lá no nosso Instagram Então não se esquece de seguir a gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho